Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês e ó, cortada a faixa do mercado da bola aqui no canal Três Pontos de forma oficial. Porque enquanto a gente estava falando de saídas, de jogadores oferecidos, era um papo sempre muito preliminar, né? Mas agora dá pra trazer de forma mais concreta sobre algo que eu tenho certeza que o torcedor do Atlético tá muito mais interessado que são as chegadas. Eu acho que a partir de agora a gente consegue entender muito melhor o que vai ser o campeonato brasileiro do Clube Atlético, o mercado da bola do Clube Atlético Paranense pro próximo Campeonato Brasileiro. Então vamos na informação, né? O Atlético já começa não só a mapear o mercado, o Wilton Bastos, o novo Red Scout, ele chega no meio do ano e ele já vinha fazendo esse trabalho, contatando um jogador ou outro. E assim, o Wilton, ele junto ao Paulo Autori, junto à comissão técnica, junto a toda a equipe desse departamento de futebol do Atlético, chegaram alguns nomes, é natural. Nomes que algumas negociações ainda vão evoluir, outras negociações já estão acontecendo, alguns nomes foram sondados, outros nomes oferecidos, mas o nome do Luiz Fernando, jogador do Atlético Aniense, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, destaque absoluto do Atlético Aniense, vem de temporadas consistentes no Atlético Aniense, ele tá próximo de ser o reforço do Atlético. Ah, Thiago, está fechado? Não dá pra dizer que tá fechado pela concorrência que existe hoje em relação ao Luiz Fernando. Existe concorrência de futebol mexicano, existe concorrência de futebol da Arábia Saudita, existe concorrência de outros clubes do Brasil, inclusive SAF, mas a informação que eu tenho é que o Luiz Fernando, ele gosta da ideia de vir pro Atlético. Existe um carinho muito grande ainda do mercado, com a organização do Atlético, com as questões administrativas do Atlético, que pro jogador é algo que acaba fazendo diferença. O Luiz Fernando viveu um Grêmio muito conturbado, viveu um Botafogo muito conturbado, então o Luiz Fernando, ele quer um momento de estabilidade, no momento que ele considera que é o auge da carreira dele, e ele enxerga o Atlético como uma melhor opção, e pela apuração que eu tenho de todos os concorrentes, o Atlético é o clube que tá mais próximo a fechar com o Luiz Fernando. O jogador que se destaca pela capacidade de fazer gols, um ponto é que tem gols, são seis gols no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a jornada do Luiz Fernando na carreira, como tudo nesse processo de amadurecimento, mostra que ele tem essa capacidade de finalização, mostra que ele tem essa capacidade de chegar ao gol adversário. O jogador que vem num momento de maturidade muito positivo, isso contou muito pro que o Atlético fosse atrás dele. O Atlético, ele não tá nesse momento indo atrás de jogadores pré-desenvolver, até porque ele acredita que jogadores pré-desenvolver já estão no clube, e aí vocês entendem ao natural quem são esses nomes. E agora é essa reta final de temporada, que a gente vai ter que ganhar algumas disputas, que a gente vai se impor no mercado pra trazer outros nomes que estão sendo bem avaliados. Mas a realidade nesse momento é essa. O Atlético está próximo da contratação do Luiz Fernando, e eu, cara, gosto muito da ideia. Por exemplo, se a gente perde o Canobio, que é um jogador muito bem avaliado pelo mercado, eu acho que é uma substituição legal. Características diferentes, mas eu acho que até pensando num Atlético que caminha pra ter um jogo reativo na próxima temporada, o Luiz Fernando como jogador objetivo, que mira o gol, que tem alguma habilidade pra quebrar linhas, que tem capacidade física pra ser bom em transição, que joga em diferentes posições do ataque, direita, esquerda, pode até ser o segundo atacante, o meio mais central. Eu acho que é uma substituição legal. Beleza, rapaziada? Sem enrolar muito, informação aí no peito de vocês, sexta-feira. Desfrutem, e vamos ver se a gente vai ter o desfecho positivo dessa negociação. Forte abraço, será?